Fala, galera! Tá no ar mais um Pé na Rua! E a Gabi hoje sem bolsa. Ai, você gostou, João? Comprei um, muito vidação, uma loucura. Mas ela é boa, ela é grande porque ela... O que você leva dentro da bolsa, hein, Gabi? Ah, um monte de cor, segura aqui essa parte. Olha... Olha, gente! Minha necessaire que eu não encontrava há um tempão. Olha, muito bom, o que mais? Achei, gente, genial. Ah, coisinhas básicas, tipo perfume. Tipo corneta, super básico. Ah, vai que rola uma festa. Ah, tem uma coisa que é útil também, gente. Isso aqui, ó. Uma lanterna. Né? Outra coisa útil são esses óculos embalados. Gente, mas é pra vestinha, João. Que vestinha? Ah, não sei. Eu sou prevenida. Minha nossa... Agora, por que você tá falando da minha bolsa? E esse mochilão nas suas costas aí também? O que que tem? O que que você carrega aí dentro? Não, Gabi, não vou mostrar o que tem na minha bolsa. Vai, João, para. Mostra aí rapidinho pra gente. Vou mostrar minha mochila aqui pra galera. Até porque, Jesus do céu, né? Tem um computador, ainda é possível. Não, não é isso, Gabi. É que eu trago uma coisinha ou outra porque, às vezes, a correria do dia a dia não dá tempo de passar em casa. Ah, não. É, não acredito. É que eu adoro cozinhar, entendeu? Não acredito, João. É, juro. Eu gosto de cozinhar. Ah, isso aqui tem que mostrar. Oi? Ah, às vezes a gente precisa de uma mãozinha, né? Não sabe, ó. Tá aqui. Quer ver o que mais, galera, que eu levo aqui, ó? Olha só, a gente nunca sabe quando vai ter um colega pra jogar frisbee por aí, né? Gente, eu não tô acreditando. Galera do céu. E tem outros jogos. Chega, chega, chega. E você que tá em casa? Diga aí, gente. O que que você leva na sua bolsa? Porque o João Vitor, olha só, não acredito que eu tô vendo esse tipo de coisa. Se eu procurar, eu acho a bola de boliche. Pera aí. Agora para relaxar no sol. Diz aí. O que você carrega... Nesta... Bom... Sá. Material da faculdade... Da pastila... Livros... Canetas... Tojo... Agenda... Pasta... Computador... Meus documentos... Óculos... De sol... Carteira... Celular... Arregador de celular... Fone... De ouvido... Bilhete único... Necessaire... Lenço... Batom... Maquiagem... Rímel... Escova de dente... Absorvente... Remédio... Desodorante... Pelusa de frio... Guarda-chuva... Alguma coisa para comer... Água... Bolacha... Balas... Até pente você encontra... Diz aí o que você tem na sua bolsa... Agora... Tudo... Tenho kit antitédio na minha bolsa... Minha bíblia... Tem V-Boy... Tem um iPad... iPod... E etc... Entre outros... Presentinho... Você quer? Claro, gostou? Claro, claro, claro... Eu acho que ela quer... Meu Deus... É do Mark Jacobs... Agora é a hora mais legal... Que é a hora de mostrar o que tem na sua bolsa, de fato... Você começou escondendo o jogo, hein? Olha, não tem muita coisa hoje, não... Abre aí, vai tirando, vai tirando... Tirei as crianças da sala... Ai, que medo... Ah, dona, dona... Óculos... Capinha pro óculos... Adivinha o que tem dentro da capa de óculos? Óculos de grau... Carteira de uma amiga... Carteira de outra amiga... Minha carteira... O caderno da menininha... Estojo... Enorme estojo... Estojo do meu querido Santos... Cadernos e cadernos e cadernos... Meu caderno... Bonito caderno, menina... Caderninho... Gente, é um caderno de visitas... Um caderninho pra anotar alguma coisa de última hora... Caderninho, agenda... Fichário... Olha... O que não podia faltar, faltou... A caneta... Ah, mas isso dá pra pedir emprestada... Celular... Celular... Carregador de celular... Tem fone de ouvido... Muitos fones de ouvido... Gente do céu, mas... É que é o meu, é o seu... É o meu, não... Ela que opera áudio no pé na rua... Olha... Tem o iPad... O iPad, que não pode faltar... Gravador... Gravador... Boa, estudante de jornalismo, fácil... Tem que ter... Câmera fotográfica, carregador... Aqui eu guardo meus pendrives... Pra eles não ficarem sobrando... Notebook... Game Boy... Game Boy... Com a fita do Pokémon vermelho... Maquiagem... E meu lápis... Creme... Tem lencinhos... Batom... Nesse... Espelho... A escova... Protetor... Livro... Olha... Que livro que é? Olha aí... Uau... O Noivo da Minha Melhor Amiga... Olha o livro... Português Descomplicado... Que legal, meu... Abraço pro Carlos Pimentel... O Mundo de Homero... Olha lá... A dica de hoje do Pé na Rua é o livro... Imagina... Tá louca... Aí, Gabi... Nossa, João Vitor do céu... Eu gosto sempre de decorar o ambiente onde eu faço parte... Isso aqui, João Vitor... Opa, opa... Isso aqui é porque, às vezes, sabe como é... Eu faço o cover do Village People... Dicadeira... Olha só... Olha só a nossa dica de hoje... Galera, a nossa dica de hoje estava dentro da minha bolsa, olha lá... É um clássico da literatura juvenil, hein... A Bolsa Amarela... De Ligia Bojunga... Que muitos de vocês, com certeza, já devem ter lido... A Bolsa é a história de uma menina que entra em conflito consigo mesma e com a família ao reprimir três grandes vontades que ela esconde numa bolsa amarela. A vontade de crescer, a vontade de ser garoto e a de se tornar escritora. Essa menina sensível e imaginativa nos conta o seu dia a dia, juntando o mundo real da família ao mundo criado por sua imaginação fértil e povoado de amigos secretos e fantasias. Premiado com o selo de ouro da Fundação Nacional do Livro Juvenil e Infantil, a Bolsa Amarela já levou milhares de leitores para uma viagem no mundo da imaginação e da afirmação, a partir da trajetória de sua personagem principal. A Bolsa Amarela, de Ligia Bojunga, essa é a dica de hoje do Pé na Rua. Para saber mais sobre essa e outras dicas aqui do programa Fácil, cemais.com.br barra Pé na Rua. Tá tudo lá, galera! E o que não tiver, tá na minha bolsa. Caramba, como... Feitiço indetectável de extensão. Você é perfeita, sabia? Sempre o mesmo tom de surpresa. Vamos analisar a sua bolsa, Letícia. Vamos lá. Cara. Papéis, avulsos. Jogue na mesa, não se corte. Não, não. Papéis avulsos. Nota. Notas de supermercado. Olha, vamos jogar aqui. Mais folha. Sujeira. É clássico da minha mochila Cara, tem jornal também, tem mais um rostinho ali, mas beleza Gente do céu Ah, mas é coisa do dia a dia, né? Também lixinhos soltos Pra não jogar papel, eu guardo todos os papéis aqui dentro Olha, e lixo? Outro exemplo de cidadania, hein? Tem a drogaria Um remédiozinho Remédio Tem lencinho, remédio, tomada Protetor, muito bem O desodorante, o jaco Isso aqui é a sombrinha, porque eu levo no saquinho, porque depois chove e você não tem onde guardar Tem blusa, porque é essa cidade É meio inconstante Boné Bonézinho Tem mais coisa aí, você não tá tirando pra gente ver Tem dinheiro especial pra dar passagem Ônibus Olha, mostra isso, abre assim, perinado, fechar É bem mais fácil Meu tampador de ouvido, porque eu venho de ônibus Gente, que arronca Gente, que arronca O pessoal ronca, gente, é muito ruim Chaves Chaves Olha lá E a Chiquinha também tá aí, não? Não Pã, 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 pã Olha, esse é pro ouvido quando tá mais dilatado É É borracha, né? Pagar Pimentinha, pra evitar aquele olho gordo Olha lá, o que não pode faltar na bolsa dela é uma cenoura roxa Nunca tinha visto isso na minha vida Uma pimenta Ah, uma pimenta Ah, tem mais um bolsinho aqui, vamos ver Bolsinha, cheio de coisas Bolsinha Onde leva cartão, moedas Olha lá, o que é isso aí? Então isso eu não vou tirar Ah, não pode tirar Esse bolso aqui é papel higiênico, presilha Uma foto minha? Ah, não Adorei sua bolsa, Letícia Muita coisa Ela diz muito sobre você Você é uma menina que gosta de maquiagem, gosta de cobrar os dentes Você gosta da cultura norte-americana De tomar É, mais ou menos Você gosta de soja Gostei mais dos seus olhos azuis, mas sua bolsa é bonita também Obrigada Xaveco furado do João Vitor Ó, tem uns bottoms aqui, pra ficar uma coisa estilosa, style Saquinhos cartáveis Menina, mas você não tá com dor nas costas, né? Tô O bom é que eles jogam depois, tudo depois Ah, fica aí dentro mesmo Você guarda as coisas muito organizadas, cara Nunca vi tanta organização num grupo só Agora a parte mais legal que é botar de volta na bolsa, olha só O trabalho que o pé na rua dá pros entrevistados Agora a parte mais legal que é guardar tudo Não, mas pode guardar com calma Porque estamos o ano inteiro Por que precisam de tantas bolsas? Calado Compre uma, coloque todas as coisas nela e pronto, é isso Pessoal, o pé na rua tá acabando Mas antes de ir embora Um beijo bem especial pra Mariana Pereira, aqui de São Paulo Ela mandou um e-mail e pediu o tema de hoje Beijão, Mariana Aliás, Mariana, o que você leva na sua bolsa, hein? É, boa pergunta Porque na bolsa do pé na rua tem beijos pra Gabriela Munhoz E pra toda a galera de Catanduva que escreve pra gente, né, Gabi? E você que tá em casa, faça o mesmo Participe como a Mari e a Gabi É só entrar em cemais.com.br Barra pé na rua E clicar em Fale Conosco Tá afim de ver algum tema muito legal por aqui? Então entra lá e manda ver, arrasa Boa E aí, Gabi, troca, topa Trocar alguma coisa da minha mochila com a sua mochila? Ah, claro Vou trocar, sei lá, um perfume incrível por uma frigideira Não Não, não, pode ser, sei lá Essa mão aqui, ó Por alguma coisa aí Eu vou usar quando essa mão, João Vitor? Ah, pra dar tchau no pé na rua, ó 3, 2, 1 e... Tchau Tchau